E um motociclista de 29 anos morreu e outro ficou em estado grave após um acidente com cavalos soltos na rodovia Homero Severo Lins, em Martinópolis. A Grícia Bueno, ao vivo, de Presidente Prudente, é que está por dentro dessa história. Grícia, como é que foi essa ocorrência? Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o acidente aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite. Segundo a polícia rodoviária, um motociclista de 58 anos de idade que transitava pela rodovia Homero Severo Lins, no sentido Martinópolis Rancharia, bateu em um cavalo. Na sequência, um outro motociclista que vinha no sentido contrário da pista também se chocou contra outro cavalo. Os animais, eles estavam soltos na rodovia. O motociclista do segundo acidente, Cláudio Oliveira Júnior, de 29 anos de idade, morador de Martinópolis, foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já o outro motociclista, o do primeiro acidente, ficou em estado grave, está internado na Santa Casa de Martinópolis e aguarda aí uma transferência para um hospital aqui de Presidente Prudente. Ainda conforme a polícia rodoviária, um dos cavalos morreu e o outro foi recolhido por funcionários da concessionária que administra a rodovia. Não se sabe ainda, Jéssica, de onde vieram esses cavalos, quem é o dono deste cavalo, enfim, mas um perigo, animais na pista, né? Exatamente, é um perigo. A gente já noticiou, Grícia, diversos acidentes que as vítimas ficaram bastante feridas ou se não, então, acabaram morrendo por conta de animais soltos na pista e principalmente durante a noite, durante a madrugada, que a visão acaba sendo comprometida de certa forma. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.